Oi, gente, essa é a primeira aula de um curso sobre o nascimento da biopolítica, de Michel Foucault. O livro, a gente dividiu ele em partes, em capítulos, na verdade são aulas que Foucault ministrou no Colégio de França, e a gente vai discutir um trabalho que me parece absolutamente crucial para entender o que está acontecendo no tempo atual, em que Foucault discute justamente a formação do que a gente costuma chamar de neoliberalismo. A palavra é usada de maneira bastante solta, às vezes equívoca. Muita gente define neoliberalismo como Estado mínimo. Essa definição é problemática, isso é dizer pouco sobre neoliberalismo. Veja, se a gente definir neoliberalismo como Estado mínimo, a gente não vai entender muito bem por que Trump tantas vezes é protecionista, por que o Partido Democrata norte-americano tantas vezes aposta em políticas de guerra. Qual o papel, por exemplo, do exército para Bolsonaro? Esses três exemplos que eu dei são três exemplos de governos que são neoliberais. Então, o que é mesmo neoliberalismo? O que é neoliberalismo e como é que a gente pode definir para compreender esse modo específico de governar? A primeira coisa que eu preciso dizer para vocês é que Foucault não é um teórico político tradicional que está pensando somente em uma imagem da relação entre Estados, por exemplo. Ele está muito interessado em entender a capilaridade do poder. Como é que o poder atua nos sujeitos, constituindo os sujeitos como empresários de si mesmo. Então, a primeira pista é essa. Neoliberalismo em Foucault tem a ver com a noção de ser empresário de si. E essa racionalidade, outra pista, o neoliberalismo é também uma racionalidade para Foucault, ela instiga todos nós o tempo inteiro a tentar alcançar uma máxima performance em todas as atividades da vida. Veja, nas redes sociais, por exemplo, a gente tem, que é o que trabalha muito em termos de jogo de inveja, né? A gente está ali se divertindo, mas está competindo também. Quem é mais feliz do que o outro? Assim, em performance, em termos de felicidade. No trabalho, esse processo de uberização, as pessoas estão precarizadas, mas se compreendem como se fossem empresários. E isso tem efeitos muito importantes, porque alguém que se compreende como empresário vai ter dificuldade em se aliar, por exemplo, com alguém do movimento feminista, do movimento negro, que é o seu vizinho ou a sua vizinha. Vai se identificar, na verdade, alguém que dirige um uber vai se identificar com o dono da empresa. Isso é um truque, é um truque de poder. A gente é capturado o tempo inteiro por esses truques de poder que têm a ver com essa racionalidade neoliberal. E, curiosamente, as teorias liberais, elas estão o tempo inteiro falando em defender a liberdade, né? Liberdade como se fosse o Estado sai e você ganha a liberdade. O que Foucault mostra é que, às vezes, quando o Estado sai, você tem outras formas de captura, outras formas de prisão, e o neoliberalismo é isso. É um outro modo sutil de prisão. Então, vale muito a pena dar uma olhada nesse livro, assim, e eu acho que o curso que a gente vai ministrar serve como uma boa chave para impulsionar a leitura. Então, assim, se vocês abrirem... O livro é um clássico, assim, fácil de baixar, quem quiser dar uma olhadinha nos PDFs. Você vai ver que o livro é dividido, como eu disse para vocês, em aulas, que Foucault ministrou em 1979, no Colégio de França. Ele começa as aulas em janeiro e estende até março, salvo engano. E, para quem está com vontade de começar, eu sugiro que comece pelo finalzinho, assim. Você vai ver que no final, depois do sumário, você tem resumo do curso. É um resumo que o próprio Foucault escreveu, então ele dá dicas sobre os temas que estão ali nos diversos capítulos e faz uma síntese geral do que é o curso. Então, alguém vai olhar assim, ah, eu não quero entrar nas minúcias, mas eu quero entender melhor o que o empresário dizia. Você vai olhar ali, dá uma olhada geral na parte final e vai entender onde está no texto esse problema, justamente quando ele vai falar sobre o neoliberalismo nos Estados Unidos. Tem um outro livro que eu sugiro também, tem um livro do Dreyfus e Rabinol, de introdução à leitura de Foucault. Eu vou até colocar nos comentários, abaixo. Mas aí eu queria entrar agora na primeira aula, de janeiro de 1979, para falar um pouco dos problemas que Foucault coloca aí, né? Antes de começar a aula, eu queria começar com a definição, que a gente vai poder trabalhar durante a leitura do livro, que já está nessa minha fala inicial também, ó. Vamos entender neoliberalismo em Foucault da seguinte maneira. Neoliberalismo é um tipo de racionalidade, ou uma lógica, é uma racionalidade que produz sujeitos, sujeitos como empresários de si, ele, tipo, induz a gente a agir como e a se compreender como se fôssemos empresários, a partir desse modelo de empresa, que se expande para além do campo da economia. Isso já é a terceira característica do neoliberalismo, é um tipo de racionalidade que surge da ideia de oferta e procura, de trocas econômicas, do campo da economia, mas pretende se expandir para todos os campos da vida social. Isso a gente vê na prática também. Olha, nos relacionamentos, eu, aquele cara que diz, olha, se casou, está em um relacionamento com uma mulher, que na verdade não é alguém que ele aprecia tanto a companhia, mas funciona muito bem para o networking, como esposa troféu, coloca vantagens competitivas para essa pessoa no mercado, às vezes no mercado dos jogos de paquera, ou no mercado dos negócios. Tudo é lido em termos de negócios. Então, o conceito, por exemplo, de capital humano vai ser absolutamente crucial, o Foucault vai pensar esse conceito mais adiante, também na aula sobre o neoliberalismo norte-americano. Pois bem, mas comecemos aqui. Aula de 10 de janeiro de 79. Então, ele diz assim, olha, o que eu venho fazendo nos meus cursos anteriores? Eu tenho me preocupado em tentar entender aquilo que eu chamo de arte de governar. Então, nos livros anteriores, o Segurança, Território e População, e antes dele, o Em Defesa da Sociedade, Foucault pensa especialmente o papel de um tipo de poder, que é um poder que ele chama de poder soberano, que é um modo, uma racionalidade específica, um modo de governar. No nascimento da biopolítica, ele vai começar a falar sobre um outro modelo que ele chama de biopoder, que tem mais a ver, no primeiro campo, o primeiro campo tem mais a ver com o direito, esse segundo com a economia. Não é que a gente entra numa era da economia e abandona o poder soberano, agora só há biopoder. Ele vai dizer que são modos de governar que estão presentes hoje na vida social e que se sobrepõem. Mas a gente vai estudar esse biopoder, que tem a ver com essa racionalidade neoliberal que eu mostrei para vocês. E aí, nesse capítulo inicial, Foucault vai começar falando sobre o método. Aí ele diz assim, olha, o que as pessoas costumam fazer quando você olha para a teoria política é partir de universal para chegar no particular. E aí ele escreve, Eu gostaria de fazer precisamente o inverso, isto é, partir de uma prática, tal como ela se apresenta, mas ao mesmo tempo tal como ela é refletida e racionalizada, para ver a partir daí como pode efetivamente se constituir um certo número de coisas. Aí ele continua, Gostaria de, a partir dessas práticas concretas, de certo modo, passar para os universais, pela grade dessas práticas. Vê, isso é muito importante, essa inversão metodológica que ele faz. Porque se você passar pela história dos pensadores neoliberais, Adam Smith, Jeremy Benton, os clássicos, e depois você chega em Milton Friedman e Friedrich Hayek, você vê que eles têm uma teoria fechadinha, digamos, coerente. O que Foucault vai fazer não é esmiuçar a teoria. Ele vai pensar, olha, a partir dessa racionalidade que Hayek e Milton Friedman, a partir do que eles pensaram, a gente tem um conjunto de práticas, políticas econômicas, a gente teve o experimento neoliberal no Chile, depois a gente tem outros experimentos com Reagan e Thatcher, até as figuras atuais do neoliberalismo. Então, vê, tendo em conta essa teoria, você vai ter certas práticas. Aí ele vai olhar para as práticas e tentar ver o que está por trás dela. E o que o Foucault vai descobrir no final das contas? Aquilo que impulsionou essa prática teve a ver com coisas que teóricos, como Hayek ou como Milton Friedman, não conseguiam ver, digamos, defeitos congênitos em suas teorias. Tem uma expressão que o Andy Brown coloca, que eu gosto muito. Ele vai, na verdade, entender a realização das políticas neoliberais como o pesadelo de Hayek, o pesadelo de um neoliberal. Veja, o pesadelo, ele está conectado, de uma maneira muito específica, com o ideal. É um tipo de efeito colateral do ideal. Não é um acaso. Veja, não é dizer que Hayek era ótimo, o problema é que ele foi realizado de uma maneira problemática. Dentro daquela estrutura teórica que Hayek produziu, por conta dos pontos cegos, e eu acho que tem muito a ver com a defesa do indivíduo, dos problemas desse modelo de indivíduo, defendido por Hayek e por tantos outros, você tem necessariamente a produção de... Você necessariamente produziria problemas tais como esses que a gente vê na prática. Então, esse pesadelo não é um pesadelo qualquer. É um pesadelo que aconteceu, foi gerado por aquele ideal pensado pelos clássicos. E ele diz assim, esse é um método que é parecido com o método que o próprio Foucault utilizou na história da loucura. E aí ele diz, eu vou citar de novo o Foucault. Ele faz assim, suponhamos que a loucura não existe. Ou seja, não vamos confiar naquilo que a gente ouve falar, naquilo que os psiquiatras costumam dizer sobre a loucura. Então, Foucault diz, suponhamos que a loucura não existe. Qual é, por conseguinte, a história que podemos fazer desses diferentes acontecimentos, dessas diferentes práticas que aparentemente se pautam por esse suposto algo que é a loucura? O que ele está fazendo aqui é dizer o seguinte, vamos fazer de conta, vamos colocar o conceito de loucura entre parênteses. Mas veja, isso que os psiquiatras chamam de loucura, ou isso que os juristas chamam de crime, ou que os psiquiatras chamam de homossexualidade, isso tem a ver com a produção de um saber, um saber que ganhou, que obteve muito sucesso dentro de um determinado tempo, e ele gerou um modo de lidar com as coisas, e gerou também um modo que a gente absorve de lidar com a gente mesmo. Então, digamos que eu tenha uma ou outra característica que podem estar presentes dentro ali de um determinado conceito de esquizofrenia, e alguém diz assim, ah, esta é uma pessoa que é esquizofrênica, e eu me compreendo como tal, e as pessoas ao meu redor me compreendem como tal, isso institui uma maneira de lidar comigo. Ou, um exemplo que eu usei em outros vídeos, ou se eu absorvo a maneira pela qual a psiquiatria conceitua a homossexualidade, e as pessoas me reconhecem como tal, e eu posso me reconhecer também como tal, e como a psiquiatria da época dizia que a homossexualidade é uma inversão congênita, isso produz um modo de manipular a mim mesma, para conseguir aquilo que a psiquiatria, à época, me chamava de cura. Então, é esse tipo de aprisionamento que esses conceitos como loucura e esses modos de gestão, eles vão produzir nas pessoas. Então, nesse livro, Foucault vai passar por... começar com Jeremy Bentham, com Smith e com Adam Smith, os liberais clássicos, entender o que estava naquelas práticas, e como essas práticas têm uma certa relação com determinados conceitos, como o conceito de utilidade. Agora, isso o Diogo vai falar para vocês na próxima aula, que a gente está dividindo aulas. Segunda, primeira sou eu, quarta-feira Diogo continua. Acabou o tempo aqui, um beijinho para todo mundo.